Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla, sou professora de Língua Portuguesa do 5º ano. A nossa aula de hoje é sobre sufixos, esa com z e esa com s, dígrafos, acentuação, incluindo cedilha e hífen, palavras com al, el, iu, ol, iu e traz e atrás. Primeiramente, antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de esclarecer que durante toda a nossa aulinha a gente vai ter várias atividades finalizando cada assuntinho trabalhado hoje. Então pause o vídeo, tente resolver as atividades antes de eu dar a resposta para ver se vocês realmente estão aprendendo e compreendendo o que está sendo dado aqui, tudo bem? Então, o estudo dos sufixos, o que são sufixos? São terminações, certo? E esses sufixos, o esa com z e o esa com s, eles vão aparecer em substantivos derivados. Então esses substantivos vão derivar de alguma outra palavra. Se ele derivar, por exemplo, de um adjetivo, ele vai ter a terminação esa com z. Agora, se eu digo que o meu substantivo, ele originou de verbos terminados em ender ou adjetivos na forma feminina terminados em ex ou adjetivos que indicam lugar de origem ou título de nobreza, eu vou terminar o meu substantivo derivado com esa com s. Então vamos aos exemplos. Se eu falo, por exemplo, aqui eu quero um substantivo originado de um adjetivo, eu falo gentil. Gentil é um adjetivo. Qual é um substantivo que eu posso originar de gentil? Gentileza. Agora, esse gentileza, o seu finalzinho ali, o sufixo dele, vai ser com z ou com s? Vai ser com z, porque eu estou, eu faço um substantivo que derivou de gentil, que é um adjetivo. Agora, se eu tenho um verbo terminado em ender, certo? Então eu falo estender. Um exemplo, estou terminando com ender. E eu peço para você me dar, ou eu dou na questão, um substantivo derivado de estender. Eu falo estensa. É uma palavra derivada de estender. Esse estensa, esse final, vai ser com s ou com z? Com s. Agora, se eu dou uma forma feminina de um adjetivo terminado em ex. Por exemplo, português. Português é um adjetivo, eu estou dizendo que a pessoa nasceu em Portugal, por exemplo, português, ele é português. E eu quero que você me dê a forma feminina disso aqui. Eu sei que o feminino de português é portuguesa. Esse esa no final termina com s, certo? Esa com s. Se eu te peço um adjetivo que indica agora lugar de origem ou título de nobreza. Então, se eu falar, por exemplo, qual feminino de duque? Duque, no caso aqui, é um título de nobreza. O feminino é duquesa. Por mais que tenha um som de z, eu agora sei que ele vai terminar esa com s, certo? Essas são as regrinhas para o uso dos sufixos esa com z e esa com s. Praticando, é aquilo que eu falei. Pausa o vídeo, tenta resolver e depois volta para ver se você realmente aprendeu como usar esses sufixos. Tá bom? Então, vamos lá. O homem tratou sua namorada com um substantivo derivado de delicado. Então, delicadeza. Esse delicadeza vai ser com z ou com s? Aqui. Com z. Por quê? Porque delicado é um adjetivo. Sua, um substantivo derivado de belo. Beleza. Sua beleza me atrai. Esse beleza vai ser com s ou com z? Com z. Porque, novamente, nós estamos tratando de um adjetivo. Ela é o feminino de camponês. Porque eu estou falando ela. Camponesa. Qual vai ser o sufixo esa com s? Por quê? Porque camponês, agora eu estou dando um lugar de origem. Lembra que quando for um verbo ou um substantivo que esteja falando sobre um lugar de origem, a gente vai terminar com esa com s? Gostaria de acabar com a sua triste. Um substantivo, tristeza. Tristeza vai terminar com z. Esa com z. Porque eu estou tratando de um adjetivo. A filha do rei chama-se, eu quero o feminino, a forma feminina de príncipe. Princesa. Se princesa vai terminar com esa com s. Certo? Porque é um título de nobreza. Então, tudo bem. O nosso próximo assunto é dígrafos. Agora, a gente tem que entender primeiro o que é dígrafo, certo? E o que diferencia dígrafo de um encontro consonantal. Então, o dígrafo é a união de duas letras que representam um só fonema. O que é um só fonema? Um só som. Então, por mais que eu tenha duas letras unidas, eu só vou ouvir um som. Eu não vou conseguir distinguir as letras que estão formando aquele som. Diferente do encontro consonantal. Por isso que aqui embaixo, eu coloquei bem em negrito para a gente não esquecer que dígrafo não é um encontro consonantal. Porque no encontro consonantal, a gente vai ter consoantes juntas, como é o caso aqui da palavra do substantivo empanado. Eu tenho ali o M e o P unidos. Está tendo encontro consonantal. Mas por que aquilo não é um dígrafo? Porque eu ouço tanto o som do M quanto o som do P. Então, se eu falo em, eu estou ouvindo o som do M. Pá, nado. Esse pá, estou ouvindo o som do P. Então, conseguir distinguir as duas letrinhas ali é um encontro consonantal. Não conseguir distinguir, como é o caso aqui, por exemplo, de passagem. Eu tenho um dígrafo aqui, não encontro consonantal. Porque quando eu falo passagem, eu não ouço o som de dois S, eu ouço o som de um S apenas. Mas eu sei que na escrita vão ter dois S. Então, se foi só um fonema, é um dígrafo. Entendemos isso aí? Então, os principais dígrafos que encontramos na língua portuguesa. CH, LH, NH, GU e QU. Eles estão em azul, se diferenciando do restante, porque estes dígrafos, no momento da separação silábica, eles vão permanecer juntos. Enquanto que os que estão em preto ali, eles são separados. Então, nós temos R, R, SS, SC, SC cedilha e XC. Então, vamos fazer um exemplo aqui. A passagem custa R$ 20,00. Eu pergunto em qual das palavras dessa minha frase aqui eu encontro um dígrafo. Eu encontro em passagem. E qual é o dígrafo SS? Então, da mesma forma aqui. Os negros fugiram para o quilombo. Qual a palavra que eu encontro um dígrafo? Quilombo. Qual é o dígrafo? Q, U. Fiquei com medo de descer a ladeira. Descer. Você não ouve o som do S separado do C. Você ouve apenas um fonema. Mas nós sabemos que o dígrafo ali é o SC. Acentuação. E o estudo também do cedilha e do hífen. Quando a gente fala de acentuação, é para nos ajudar a pronunciar as palavras da forma correta. Então, é muito importante porque se uma palavra não tem um acento, vamos usar André aqui como exemplo. Digamos que não houvesse acento agudo ali no E. Eu não saberia o correto na pronúncia. Se seria André ou André. Com o acento, a gente tem essa distinção e consegue pronunciar a palavra da forma correta. Então, quais são os acentos principais? O acento agudo, ele vai indicar a pronúncia aberta da vocal. Então, quando eu for pronunciar essa vocal, eu sempre vou puxar mais para ela. É a própria abertura da vocal. A gente vai falar essa vocal de forma mais aberta. Então, vamos aqui ao exemplo. André, eu estou ampliando o som quando eu chego na sílaba que tem o meu acento agudo. Da mesma forma em fácil. Eu falo fácil. Não falo fácil. Eu falo fácil. Porque eu estou abrindo a minha vocal onde tem o acento agudo. Certo? O acento circunflexo já é o contrário. Ele agora vai indicar o som fechado da vocal. Então, no exemplo aqui. Eu falo silêncio. Eu não falo silêncio. Eu falo silêncio. Eu estou caindo. Eu estou fechando o som da minha vocal. Da mesma forma em você. Você. Certo? Então, o acento agudo indica a abertura. E o circunflexo, o fechamento. O som fechado da vocal. Agora, o tio. O tio a gente também encontra nas palavras. Certo? Ele indica o som nasal da vocal. Então, quando a gente fala não, mão, pão. A gente está sempre usando o som nasal. O tio é basicamente para isso. Para demonstrar quando a palavra tem um som nasal. A cedilha, ela só vai aparecer agora quando a gente for trabalhar com C. Ela não aparece em nenhuma outra letra. A cedilha é colocada no C antes de A, O e U para dar som de S e S. Então, a gente tem aqui, criançada. Criançada. Eu ouço o som de S, mas na verdade, na hora da escrita, eu vou usar a cedilha no C. Da mesma forma, cabeça. Certo? Eu não tenho o som de... Se não tivesse aquele cedilha ali, nós falaríamos cabeca. Então, o cedilha vai dar, vai trazer para o som do S. Perdão. Agora, o hífen. O hífen, ele serve para unir as palavras, os prefixos. Certo? Um exemplo, arco-íris, ex-aluno. Apenas isso. A acentuação é isso. Praticando. Novamente, pausem o vídeo. Tentem resolver essas questõezinhas aqui. E depois voltem. Tentem observar nessas frases qual das palavras aqui precisa de acentuação para que a gente possa entender, né? Achar o sentido da frase. Porque se você ler em maio, eu lhe darei outro maio. Alguma dessas palavras está precisando de acentuação. Então, pausa o vídeo e tenta resolver. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, eu já entendi que em maio, a pessoa vai receber um maiô. Mas para que isso aqui tenha o som de maiô, eu preciso fechar o som da vogal ó. Então, vai entrar aqui o acento circunflexo. Os pais de Carolina vão sair do país. Eu quero abrir agora o som da vogal i. Então, acento agudo. Eu ainda não domino as regras do dominó. Eu quero abrir novamente o som, só que agora, da vogal ó. Estamos a apenas alguns metros da estação do metrô. Agora, eu estou fechando o som da minha vogal. Palavras com ao, el, iu, o, ou. Complete as palavras. Quando a gente estuda as vogais aliadas ao L, nós estamos agora dando ao L uma nova característica. Quando a gente vê o L, assim, seguindo uma vogal, ele vai receber, ele vai ter o som de u, certo? Então, ao, el, como se fosse um u. Ele vai dar o som nas palavras de u. Diferentemente de quando a gente tem, por exemplo, o L na frente da vogal. Aí, agora, a gente já vai ouvir o som do L. Então, seria lá, lê, li. Mas, quando a gente vê depois da vogal, ele vai assumir esse som de u. Então, vamos ver aqui o exemplo das palavras? Vamos completar para a gente ver como vai ficar? Então, em todas as palavras que a gente for usar essas sílabas, a gente tem que saber que o L aqui está assumindo o som de u. É somente isso. Agora, trás e atrás. O garoto traz um lanche delicioso para a escola. Então, quando eu uso traz, eu estou me referindo à forma do verbo trazer. Agora, ele senta para lanchar atrás do banco. Atrás, agora, indica lugar. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes, a gente se confunde na escrita, mas, enquanto o traz está se referindo a um verbo, o atrás está se referindo a lugar. Então, complete as frases. Papai traz, no caso, boas notícias para nós. Ele trabalha atrás do balcão. Pedro senta atrás de Paulo. Quando eu vejo assim, ou atrás de, quando a gente fala no final da frase, balcão, quando você se refere a um lugar, a uma pessoa, a gente sabe que está indicando o lugar. No caso, se eu falo aqui, ele trabalha e eu vejo o balcão. Estou querendo dizer que ele trabalha em algum lugar. Ele trabalha atrás do balcão. Certo? Então, eu jamais vou confundir essas duas palavras. Porque traz, assim, terminando com Z, sem o A, ele está se referindo ao verbo trazer. Então, papai traz boas notícias. Estou dizendo que papai trouxe, né? Já vai estudar as formas, as outras formas que nós temos verbais. Então, é isso, gente. Toda a nossa aulinha foi tirada do Eu Gosto Mais Integrado. Espero que tenham entendido. Sucesso nos estudos e até a próxima.